O ministro aposentado do STJ, Evandro Gueiros Leite, lançou o livro Conflitos Intercontextuais de Processo, Prevalência das Normas Processuais Genéricas, no Espaço Cultural do STJ. A obra traz soluções de direito processual com foco na celeridade dos processos que tramitam na Justiça. Essa obra, ela trata da solução dos conflitos processuais, através de um sistema novo, um terceiro gênero solutório, que é, na verdade, as normas de sobre direito processual. Normas sobre novas dentro do processo e nas leis extravagantes. Esta é a solução que eu espero que dê certo. A presidente em exercício do STJ, ministra Laurita Vaz, esteve presente na ocasião e ressaltou a importância do exemplar para o judiciário. E hoje o lançamento dessa obra engrandece o Tribunal da Cidadania. Então, eu fico imensamente feliz e fiquei, assim, mais feliz ainda de ver como ele é fazendo, para mim, considerações a respeito da importância dessa obra que examina os conflitos, né, entre normas de direitos processuais. O ministro aposentado, Costa Leite, também fez questão de vir prestigiar o amigo e relembrou a época em que trabalharam juntos no tribunal. Eu sou uma figura extraordinária com quem eu tive o prazer de conviver por longos anos. Primeiramente, no Tribunal Federal de Recursos e depois no Superior Tribunal de Justiça. Todos nós que tivemos o privilégio de estar ao lado de Gueiros, temos verdadeira adoração por ele. Evandro Gueiros Leite foi o primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça e se aposentou em 1991. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho